Eu sempre falo aqui no Arte Brasil que as rosas do Joari Souza são rosas eternas. As rosas já são por si lindas e maravilhosas, mas quando ele pinta, aí você fala assim, nossa, essa rosa aberta, a cor da rosa do meu jardim, mescadinha de amarelo. E ele já pintou todas as cores de rosas possíveis aqui, né? As cores possíveis você já pintou aqui. Aí ele falou assim, Rita, mas hoje, além de pintar a rosa, você tem uma outra novidade pra nós? Sim, vamos hoje ensinar como preparar o pincel, né? Você lembra que foi pedido, o pessoal pediu bastante. Promessa feita, promessa cumprida. Hoje ele vai cumprir essa promessa. Pode falar? Então vamos, Rita. Deixa eu parar de falar e deixar ele falar, gente. Pelo amor de Deus. Então tá, aqui ó, um pincel, né, de cerdas. Tá vendo aqui também? Do cabo amarelo, né? Do cabo amarelo, ó. A cerdas tá comprida. A gente compra ele assim, ó. Porque assim, pra pintar, principalmente no tecido, tem que ter uma preparação, tem que ter todo um cuidado com o pincel, né? Então agora eu vou ensinar. Eu vou pegar uma tesoura, ó. A forma de trabalhar vai ser assim. Eu tenho que imaginar essa forma aqui, como se fosse um triângulo, né? Sim. Ó. Então essa forma, eu vou acabar com o pincel mesmo. As minhas alunas falam, professor, tá acabando com o meu pincel que eu paguei tanto, tão caro. Mas aqui, ó. Esse é o pincel ideal pra essa técnica. Desgastando a pontinha. É, tá vendo? Ó, eu pego aqui, ó. Eu não vou cortando, né? Eu vou aos pouquinhos, acabo com um lado, ó. Vou com o outro. Olha aqui. E assim eu vou até ele ficar bem desgastado mesmo. E você pode, se você perceber as pontinhas aqui, ó, elas estão ficando fininhas, mas compridas. Eu não mexi na ponta, né? Ou seja, você não mexeu no comprimento do pincel. Você só desgastou as pontinhas. Só, só tô desgastando ele aqui mesmo. Por quê? Porque agora, ainda eu quero mais um pouco, ó. Vou virar. E vou... Agora sim eu vou naquele formato que eu falei, né, ó. Esse formato. Então eu venho com a tesoura, de um lado. E tomando muito cuidado pra não cortar muito também. Então tem que fazer aos poucos. Aos pouquinhos, ó. Porque se sobrar, não ficar no tamanho que você quer, você tira. Agora, se você tirar, não tem como colar de volta. Não tem. Aí aqui tem uma lixa. Essa lixa mesmo, média, sabe? De madeira. Essa aqui eu não sei o número. Mas é uma lixa média. Tá marcado atrás? Vê se tem. 120. É 120, tá? Porque eu de lixo, eu não entendo muito não. Olha aqui, ó. Vou pegar o meu dedo, ó. Coloca aqui e vou simplesmente fazer isso, ó. Olha aqui. Do outro lado. Então assim, vai ficar... Por isso quando fala pincel lixado. E muitas vezes a gente não entende. Mas como? É só pegar o pincel e lixar? Não. Tem todo um... E prepara, ó. Se você notar aqui, ó, ele vai acabar desgastando mais ainda aquilo que eu fiz com a tesoura, né? Mas ele acerta os... Isso. Mas a pontinha dele, quer ver? Já vou mostrar de novo. Se você ver, a pontinha continua comprida, né? Hum, olha aí. Ó. Então eu vou continuar. Agora eu vou acertar o tamanho que eu quero o meu pincel, ó. Agora eu vou segurar firme. Tá totalmente desgastado. Isso, ó. Aqui. E aqui, ó. Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas você consegue pintar rosa porque você usa um pincel mágico, não é? Ah, não é não. Olha aí, ensinando você a fazer o seu pincel ficar do jeitinho do pincel do joarim. Deixa eu limpar aqui. Ó. Como que ele ficou? Bonitinho. Você pode, né, tem a possibilidade de comprar ele já lixado, mas se você tem um em casa, nem só fazer. É simples de fazer, né? Não precisa nem... Aí é que depois que eu fiz isso, eu vou deixar ele no amaciante. Deixa eu dormir no amaciante, né? No outro dia eu limpo lá, daí ele vai ficar macio. Mas eu já vou usar ele aqui, ó. Pra vocês não terem dúvidas, você vê, eu vou usar o mesmo pincel que eu lixei. Então eu vou dar uma dica hoje mesmo, assim, de rosa, né? Vamos recapitular as aulas, que eu já vi várias aulas aqui, igual você falou, várias cores, né? Então é simples, a rosa começa com um sorriso. Mas a gente não cansa, Jô. Não cansa. É muito gostoso, né? Eu acho linda. As suas rosas são lindas. E é gostoso, é prazeroso. Porque, assim, essa pintura gestual, ela te dá liberdade, né? Você se sente mais liberto, mais livre pra criar. Então aqui eu coloquei algumas cores, amarelo, rosa, vermelho e o diluente. Isso daqui é um dos segredinhos, ó. Porque é pra tinta ficar um pouquinho mais líquida, né? Então vem o diluente, ó. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Posso misturar aqui. Pra deixar a tinta mais úmida. Aí eu vou começar com aquele sorrisão bonito, ó. Olha o sorriso. Olha o pincel, como que ele permite ficar certinho os meus contornos aqui, né? Então esse é o sorriso. Nesse mesmo sorriso, um pouquinho do rosa. Olha aqui. E vou preenchendo essa parte superior da rosa aqui, ó. Você vê que eu já fiz a parte de cima dela, né? Mas o sorriso continuou aqui. Você vê que eu não tampei todo o amarelo? Porque eu quero que ela fique com um pouquinho desse amarelo nela. Então um pouquinho de rosa. Diluente. E você nem mudou o pincel. Nem mudou o pincel. Mudou de cor, mas o pincel mesmo. Você vê que eu não lavei também, né? Esse é um dos segredos também pra criar outras cores. É você permanecer com o pincel. Do mesmo jeito que você começou. Eu comecei com o amarelo. Como eu não vou pegar uma cor de terceiro plano, que é aquela mais escura, então não tem necessidade de lavar. Agora eu vou com o branco. Ó, você vê que eu não lavei. O meu branco ele vai ficar sujo aqui, ó. Deixa eu colocar a palitinha um pouquinho mais pra cá. Não dá pra... Ó, o meu branco ele tá sujo. Porque eu não quero ela toda branca. E olha que interessante aqui, ó. E já vou colocando beleza na minha rosa. E lá eu já vou tirando as pétalas, ó. Quando eu falo tirar, que é o centro, né? Então eu vou para um lado, e viro o pincel e vou para o outro. E aqui, ó, eu já vou colocando o branco, que é aquelas pétalas lá de longe. Você vê que eu não lavei o pincel ainda, né? Olha lá, um pouquinho de púrpura agora. Ó, púrpura, rosa e o meu diluente. Eu vou fazer essa parte inferior da rosa. Como eu quero um pouquinho de amarelo, eu posso acrescentar também um pouquinho de amarelo aqui, ó. Agora, olha o interessante, as pétalas que vai surgir. Para o centro, ó. Coloquei, puxei para o centro. Coloquei, fui para o centro. Então eu pressiono e vou. Tudo com o mesmo pincel. Tudo com o mesmo pincel. Olha aqui. Aqui é o interessante, ó. Essa sujeirinha que eu falei que vira arte. Por quê? Aqui eu vou fazer, ó. Só vou pressionando. Já dobrou. Só com a sujeira, ó. Depois que eu fiz isso, eu pego um pouquinho de branco. Para dar uma luminosidade aqui. E olha como que vai surgindo. Gente, esse Juari é demais! E pintou aí com uma destreza sem moldes. E como que ele consegue fazer isso? Ele não riscou nada. Ele foi fazendo assim, deu um sorris... Ele deu um sorrisão. E depois ele pintou um sorrisão. E essa maneira dele ensinar, você aprende fácil, fácil. Porque o Juari, ele ensina você, nesse curso, a pintar rosas de maneira muito linda e muito fácil. E você pode pintar rosas numa cesta, você pode pintar num jarro, você pode pintar num cachepô, num vaso, do jeito que você quiser. Porque no DVD, onde ele ensina a pintura das rosas, a pintura em tecido, acompanha também os riscos desses três símbolos aí de você colocar as rosas. Você coloca rosas em vaso, você coloca rosas numa cesta, ou mesmo num jarro ou num vaso. Então tá aí, olha, os desenhos pra você. Já fazem parte do kit. E é claro, todo o material pra você começar a pintar, a treinar como o Juari, Tá, estão aqui, olha, tintas com uma qualidade incrível. São tintas da Acrilex. Ainda vem o diluente, que ele gosta de usar. E além disso, vem também os pincéis. São cinco pincéis, só chatos, são cinco pincéis que você vai poder desbastar ou usar do jeito que você quiser. Ou mesmo assim, do jeito que ele já tá indo no seu kit. Bom, e aí onde você vai pintar essas rosas? Nos dez, dez panos de copa que fazem parte do kit, são esses panos maravilhosos, com uma qualidade incrível. Então, você deve ligar agora na vitrine do artesanato, porque o carbono tá aqui também e o preço maravilhoso. Gente, seis vezes de R$ 29,90. Quando você terminar de vender o seu décimo pano, você já pagou o kit, ainda sobrou material pra você pintar mais. E mais um DVD pra você assistir quantas vezes você quiser. Então, ligue agora, porque estamos na Black Week 0800 200 6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. É o endereço virtual do seu shopping do artesanato. Esse kit tá de mais seis parcelinhas de R$ 29,90. Fala a verdade. Não espera passar, porque dia 30 é o último dia da promoção. Então, se eu fosse você, eu ligaria agora, ligaria hoje pra aproveitar essa promoção, ok? Então, aproveite mesmo, porque depois que acabar, tudo vai voltar aí ao preço normal. E não dá pra perder oportunidade como essa, não é? Oportunidade a gente não perde, né, Joari? Não perde. E lembrando que a primeira aula do DVD ensina a lixar o pincel, né? Ah, é? Isso. Então, é bem... Você vai aprender com mais calma. Se você tiver dúvida, volta o DVD, né? Pronto, e assiste quantas vezes você quiser. Agora, essa aula, você só vai assistir a continuidade depois do intervalo. A gente tá de volta. Tem muita gente que fica assim, ó. De braço cruzado, só assistindo a televisão. Gente, vamos descruzar esses braços? Vamos começar a colocar suas mãozinhas pra fazer artesanato? E você falando nisso de descruzar os braços, é Rosângela, Rosana e Maria José. Eu só não me lembro a cidade, mas acho que a Rosângela é de São Paulo. Ela falou assim, por favor, dê um abraço na Rita. Elas estão todas assistindo. Pra você ter noção, ela era uma pessoa que ficava muito presa dentro de casa, não se sentia liberta. Começou a assistir as primeiras vezes que eu vim aqui, no Programa Arte Brasil. Pronto, agora ninguém segura mais a menina. Ah, que delícia. Diz que vai vir te fazer uma visita, o próximo ano agora. Maria José, a Rosana e... A Rosângela. E a Rosângela. E elas criaram um grupo no WhatsApp, as meninas do Juari, olha só. Toda vez os programas que eu tô, elas descobrem e vão acompanhar as pinturas e a sua fã. As três são fãs suas. Vou dar um recado. Eu gostei do recado, muito obrigada por esse carinho, obrigada por assistirem o Arte Brasil. Faz toda a diferença na nossa vida e com certeza na vida de quem aprende com esses professores incríveis. É gostoso isso, né? Muito bom. Muito gratificante. Então aqui a nossa rosa, eu quero ainda dar um toque a mais aqui nas pétalas dela. Eu falo que é um tomzinho a mais, um queimadinho. Então eu peguei o púrpura, que é um tom a mais do que o rosa. Daí eu venho só, ó, pressionando as pontinhas. Dá a impressão de que elas estão dobradinhas, tá vendo? Só com púrpura. E eu posso fazer isso aqui e aqui também escurecer um pouco pra dar profundidade. Tá vendo? Então agora é a técnica da luz e sombra. Então permite que eu faça isso. E lembrando, Rita, que você aprendeu a técnica de rosa, você pode pintar em qualquer superfície. Madeira, não... Não necessariamente só no tecido. Só no tecido. Agora eu vou fazer a rosa de frente. Então os mesmos tons, ó. Um pouquinho do amarelo. O meu diluente. E olha aqui. Eu venho aqui. Deixa um pouquinho mais escuro aqui com o púrpura. Ó, ela de frente, se você olhar, aquela amarela, acho que tava... De sexta é uma que tá bem de frente, uma vermelha. Ó. Eu gosto de ensinar ela que o pessoal gosta também. Você fez uma de lado, agora vai fazer uma de frente. Ah, de frente é só eu seguir, ó. É só eu fazer esse desenho aqui, ó. Então eu tenho que trabalhar aqui dentro. Então eu fiz o escuro ali com o púrpura e o amarelo. E agora eu venho com o rosa. Você vê aqui como que dá uma liberdade que você faz sem medo, né? Porque quando a gente acompanha um risco, não que seja proibido acompanhar risco. Você pode usar essa mesma técnica em um risco de rosa comum que você tem em casa. Mas quando você trabalha dessa forma aqui, que não fica preso ao risco, você não tem medo de errar, né? Agora eu venho com o branco. E economiza a água, você viu que a água tá limpinha ainda, né? Vai usar depois pra lavar o pichão. Só pra lavar o pichão no final. Ó. Agora aqui eu vou intercalando, ó. Ó. Eu vou intercalando nesse espaço aqui. Olha, ela tá bem de frente. Bem de frente. Olha como que vai surgindo. E aquela sujeirinha pressionada, eu vou pressionar pra fora. Olha. Pressionando aqui fora. Ela vai se abrindo daí, tá vendo? Aqui. Só com a sujeirinha que ficou bem... Bem abaixo do meu pincel aqui. Vem reforçando. Um pouquinho de branco. Como o meu branco, ele tá sujo, ele não vai ficar aquele branco gritante também. Que não é a intenção, né? Aí eu venho retocando algumas... Essa é a nossa rosa de frente, olhando pra nós. Aí com um pouquinho do amarelo ouro e branco, bem pouquinho. Aí só na pontinha, dá um leve batidinho aqui. E lá também. Olha, fez o miolinho, fez a rosa, as duas rosas abertas, uma de lado, uma de frente. E você pode fazer também. Creia nisso. Eu acho importante, quando a gente mostra uma técnica aqui, e você vê o resultado final, já como tá esse buquezinho, né? Com os talinhos das rosas. Olha que peça mais linda. Você consegue fazer, mas você tem que começar, né? Todo caminho começa no primeiro passo. Então, se você acha que você não tem dom, você tem que começar a pintar, não é assim? Tudo tem que ter um início, né? Tem que ter um início. Então, comece a pintar com a técnica do juari. E eu tenho certeza que você vai aprender a pintar rosas rapidinho. Principalmente, porque no curso, ele ensina a deixar o seu pincel do jeito que vai facilitar essa pintura. Então, quem que tá pensando, pensando, para de pensar. E comece a ligar na vitrine do artesanato pra ter esse kit que eu vou mostrar. Pra quem viu no bloco anterior, já sabe que tem curso, tem tinta, tem panos, tem tudo. Mas, pra você que tá sintonizando agora, nesse DVD aqui, você vai aprender a pintar rosas de uma maneira livre. É verdade. Ai, mas será que a sexta eu vou conseguir pintar de maneira livre? Não, não vai. Se você não treinar. Porque os riscos fazem parte também desse kit. Então, sem medo, comece a pintar no tecido com o juari Souza, essas rosas lindas e maravilhosas. E as tintas, são tintas da Acrylex, que vão conferir aí qualidade, facilidade na hora de aplicar. Os pincéis estão aqui, olha, todos assim, do jeitinho que vem da fábrica. O toque, quem vai dar vai ser você. Porque você vai desbastar, né, do jeitinho que o juari ensinou hoje aqui. No DVD ele ensina, você vai dar o formatinho que você quiser. Uma coisa que eu acho importante, eu esqueci de falar do diluente, é o Aquarela Silk. Você vai usar também para diluir, dar esse toque transparente, suave nas suas cores. Vem 10 panos de copa pra você pintar, vender, presentear, decorar a sua casa, usar do jeito que você quiser. Inclusive, pra você fazer a transferência dos riscos, até o carbono faz parte do kit. Então, é pra ligar agora, Kit Pintura Rosas com Joari Souza, ligando no 0800-265-555, ou acessando a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Você paga na Black Week, nesta semana super especial de oportunidades e descontos, só seis parcelinhas de R$ 29,90. Preço muito legal e detalhe, hein, você recebe aí na sua casa todo esse material pra começar a pintar. E olha só, seis parcelinhas de R$ 29,90. É isso mesmo? Nossa, kit completinho. Ligue agora 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Pintou um pano, você já pagou a primeira parcela. Pensa nisso. Se pintar bonitinho, igual o Joari, vai pegar um preço muito legal. Capricha na tua pintura. E aí, Joari, as pessoas vão começar a trabalhar com pintura, fazer, vendendo um paninho de copo, ou presenteando alguém, fazendo todo mundo feliz. Eu posso pedir uma coisa pra você? Sim. Será que dá tempo? Você vai fazer alguma coisa na rosa ainda? Não, na rosa tá tudo ok. Ah, é? É que eu queria que você ensinasse. Eu vi uma folha tão linda naquele ramalhete que eu falei, aquele buquezinho. Você dá tempo de ensinar? A folha passa assim, ó. Agora sim, eu vou lavar meu pincel. Ó, nem preciso secar. Aí eu venho aqui no verde oliva. Ó, diluente. Olha a folha como que é facinho de fazer. A folha tá linda. Olha aqui. Pega o pincel bem retinho, ó, no centro. Puxa para um lado. Ó, quando eu puxo assim, ela já vai dando o formato da folha, né? Ó, eu vou para o outro. E agora eu vou fazer o contorno em volta dela. O contorno é só eu seguir a silhueta da folha. Você vê o mesmo pincel, né? Ó, eu preencho. E aquele aspecto aveludado dela, eu faço como? Um pouquinho de azul, um pouquinho de branco. E você vê que eu não lavei o pincel, né? Ó, aí daqui do centro pra fora. E vou de um lado, do outro. Aí se eu pegar só o diluente aqui, ó, com a sujeira, do verde, ó. Tá vendo? E aí você faz? Só o diluente, tá vendo? Só o diluente. Eu vou fazer uma folha mais clarinha. Puxei. Pronto. Só com a sujeira. Só com a sujeira do pincel. É. Aqui é a nossa folha. Pronto! Curtimos demais! E eu tenho certeza que tem mais coisas pra aprender. Mas hoje não dá mais tempo. Portanto, ligue na vitrine do artesanato. Peça esse curso com o Joari Souza. E pinte aí na sua casa com calma. E aprenda todas as dicas, todas as técnicas. Joari, muito obrigada. Um beijo aí pra Marilena. Não só. Todos da cidade de Marilena. Mas vamos pensar que é a Marilena. Um beijo grande. E até o próximo Arte Brasil. Não se esqueça, tá acabando. Aproveite a Black Week. E até o próximo Arte Brasil.